Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Plannercast, o podcast que veio para revolucionar o mercado dos planejados. Meu nome é Jaque Lucena e o meu é Renato Dias e hoje nós estamos com os gigantes aqui, os monstros. Hoje eu vou ficar calado só ouvindo. Hoje eu vou aprender demais, é isso que eu vou fazer hoje, só vou aprender. Hoje eu vou aprender. Olha, vocês já pegam o papel, a caneta e começam a anotar que hoje vai ser aula. É isso aí. Com vocês aqui, Adriano Pimenta e Ale. Ale, eu esqueci o seu nome. Alessandro de Grande. Está vendo, já começou certo, Alessandro de Grande. Bem-vindo. Pimenta já é de casa, né? A galera já conhece. Falar que é monstro ou é velho ou é feio. Ou é grande. Ou os dois, né? Ou os dois. É nada, é mais de conhecimento mesmo, os caras são feras, meu. É, o pessoal aí que vem... Ah, vou ter que falar que vocês são velhos, mano. Que vem aí de tempos de mercado, porque essa é a verdade, né? Entregou, Adriano, já é. O Ale tava falando pra gente que a sua marcenaria tem... 27 anos. 27 anos. Ele tinha um ano de marcenaria, eu entrei no ramo. Caraca, meu. Juntando os dois, já dá pra gente fazer uma boda de ouro. Já dá, tranquilo. Não, não. Eu fico lembrando, você falou de velho, né? Eu fico lembrando das passadas. O pessoal, uma tia me perguntou assim, por que você fez uma tatuagem? Aí eu falei, velho, só fica no pintando. Ah, meu Deus do céu. Vou meter uma, então. Mas o interessante do episódio de hoje é que a gente vê que eles dois vieram pra guerrear, tá? Foi. Olha a cara deles, ó. Um controla, vocês estão vendo? Vou não, porque eu guerril. Vai mudar o nome, vai virar canal combate. O Adriano, pra quem não sabe, ele é da Léo, né? Não, ninguém sabe. hoje mais engajado ali na Léo sob medida que é uma indústria de móveis planejados e o Alê da marcenaria, marcenaria raiz ali né Alex? Sim não sei se é raiz, mas a gente tem o pé da marcenaria o pé da marcenaria, então hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, e aí? qual a diferença de móveis planejados pra marcenaria, no que que um é muito bom no que que o outro é muito bom e vocês vão aprender demais aprende, aprende, bora e vamos lá, me diz aí primeira coisa, como é que vocês se conheceram? porque você o Adriano que falou, vamos chamar meu amigo Alê como é que vocês se conectaram? você também era da marcenaria? foi isso? foi antes? foi agora? o Alê na verdade foi legal porque acho que a gente foi numa reunião lá no CD aqui na Lapa né? sim, a gente foi pra uma reunião lá e tava no começo da Léo Submedida, acho que tava no primeiro, segundo ano e a gente não nos conhecia mas sempre estavam trazendo marcenarias pra convencer, pra conversar havia muito bomboninho no mercado e eu não sei porque o Alê tava numa reunião e a gente ali, naquele momento ali pegamos afinidade e tal depois ele foi lá conhecer a fábrica né? legal e hoje a gente aí e hoje a gente que compra dele vocês entenderam que o Adriano aquele vendedor que vende até a sogra não conseguiu vender não conseguiu vender eu falei o Alê que vendeu o Adriano eu tô achando que o Alê é difícil de negociar não é, que na verdade ele tá pegando, comprando o meu aprendendo e botando a indústria lá pra fazer na verdade eu compro dele e vendo cara de pau né? cara de pau você ele compra o tótipo e fala vamos lançar antes dele vamos lançar antes dele e porque vende mais depois que a gente esse é o problema que ele vem de escala né? olha, direitos autorais tem que medir aí é, isso foi que bacana e desde então vocês então continuaram conversando e ficam trocando figurinhas e chegou um determinado momento que a gente quis fazer negócio legal e aí a hora que ele se sentiu fala assim, pô Adriano a gente tava com um problema lá na parte de pintura né? e eu levei a gente fez alguns testes e tal e hoje a gente quando faz uma laqueação uma peça especial quando vocês compram da gente uma peça pintada ele faz olha que bacana que legal na verdade vocês já devem ter recebido peça dele com certeza já com certeza já olha, se eu soubesse não tinha mandado pegar lá na Léo pegava bem aqui pegava aqui e só pra vocês saberem que quem já comprou o nosso podcast sabe que falou em imóveis planejados marcenário aqui em São Paulo quem domina é a Zona Leste da onde você é, Alê? da Zona Leste tá aí, ó gente tá aí, galera não sei porquê mas é eu não sei o que que acontece todo mundo que vem aqui é da Zona Leste eu tô achando que o setor moveleiro de São Paulo é lá é olha, a Léo Sobmedida tá com foco Zona Leste você já entendeu, né? Zona Leste é o foco que lá é pesado esperem e aguardem boa e aí vamos falar um pouco aí Adriano como é que você enxerga você também trabalhou com marcenaria em algum momento? não, já não, marcenaria tá na veia, né? porque pra quem começou a vender pra marceneiro há 26 anos não existia MDF é verdade você não conseguia vender MDF porque nem tinha exatamente né? naquela época o MDF a propaganda do MDF que ninguém queria era ficar dentro de uma caixa dentro d'água isso hoje estufada não, ele não estufava só se tirasse não, não estufava porque era HDF ah, tá tá, tá hoje hoje você espirrou e enxou, né? lógico então, né? então assim agora só que faz parte o mundo trabalha assim, né? então naquela época por isso que quando a gente se identifica muito em produto e a gente conversa quando a gente conversa eu sei do que ele tá falando a hora que ele me mostra eu fico puta saudade disso isso, né? então assim a marcenaria dele é uma marcenaria que une tecnologia com um pouco de saudosismo, né? legal pra quem sabe e e o móvel planejado é uma modalidade que vem na verdade tem algumas coisas acontecendo no mercado que é a marcenaria cada vez mais indo pra modo construtivo, né? baseado na indústria pra tentar ganhar um pouco de velocidade só que quando ele faz isso o móvel planejado fica um pouco sequenciado, né? sim então uma caixa de cozinha uma lateral esquerda direita a base atravessa acabou e aí que vem essas diferenças, né? porque é o que eu costumo pregar é que hoje a gente já sabe mais ou menos assim existe móvel planejado de alto padrão o que que é? cozinha armário painel uma série de coisas a Leal Submedida ela trabalha com alguns produtos calçados no manuseio da marcenaria então hoje nós temos produtos que são itens porque assim é muito ruim quando a gente escuta eu pelo menos agora meu ouvido arde ah não porque eu também faço marcenaria rapaz vai marcenaria assim então tem que ver o que que é marcenaria pra você porque o dia que a gente pegar e falar que marcenaria é montar quatro peças nós estamos na roça é isso aí então assim e aí a gente meio que vem entendendo e meio que falando assim porra do mesmo jeito que essa cozinha e esse armário faz parte do leque de produto da marcenaria também faz parte do planejado exato só que aí quando a gente vai subindo a régua quando chega ali em produtos mais de alto nível sim tanto o móvel planejado sob medida quanto a marcenaria tem itens exclusivos para serem chamados de alto padrão e aí eles tem motivos pra isso agora o consumidor achar e colocar na mesma régua os dois tem determinados momentos que o meu não estou falando do Alê porque ele tem uma marcenaria industrializada suposto ele tem muito equipamento ele vai falar dele lá mas quando a gente chega na régua e levanta tem muito marceneiro me ligando mas isso é alto padrão mas isso é alto padrão na verdade isso era o padrão que era pra ter se entregue mas a gente também tem o contexto que a gente não pode deixar de pensar de falar que o Brasil tem lá aquela classe de apartamentos pequenos em regiões mais periféricas que o marceneiro do bairro é extremamente importante tanto pra sustentabilidade dele quanto da economia então aí nós temos aí então nós temos hoje basicamente se a gente for dar um briefing total aqui nós temos plano de corte iniciação da marcenaria certo pra aquele cara que quer começar na marcenaria e não quer fazer um investimento alto em maquinário e às vezes nem consegue vai um recém formado lá do instituto e tal e vai fazer um móvel de qualidade pra aquele consumidor daquela determinada região até porque o custo dele seria muito alto ele fazer isso e outra coisa ele também não pode começar é uma ilusão até um erro nosso ele não pode começar competindo com você Renato e nem com ele primeiro porque ele não sabe fazer primeiro que ele ainda não tem o gabarito primeiro né sim e o Ale tava falando aqui Adriana antes de você chegar que isso é coisa de doido começar a marcenaria como é que é Ale ele começou na época que ele começava a marcenaria hoje começa a vender a marcenaria exatamente na verdade realmente são muitos processos porque na verdade marcenaria quase que é prototipar a peça como nós estávamos conversando pela primeira vez e tem que dar certo porque você já vendeu inclusive então essa é a questão então de fato brinquei até com vocês já tem um elefante lá pra comer e tem que dar comida pra ele mas com toda certeza hoje no modelo que o mercado tá mais maduro com outras opções diferente da época que eu entrei no mercado ou você montava uma indústria ou você não tinha nada hoje não hoje tem muitas opções como a própria Leal sobre medida que eu acho que é pra pensar até onde você quer investir até onde você precisa investir ou em que momento você vai investir e talvez esse start inicial não seja o momento com certeza aquela história eu sempre brinco o cara quer abrir uma copiadora a primeira coisa que ele faz é comprar a copiadora que custa lá uma grana amigo vamos vender umas cópias primeiro a hora que você tiver umas cópias pra entregar você compra a copiadora exatamente que é isso que o marceneiro que faz o plano de corte consegue e assim o plano de corte porque assim se a gente fosse fazer uma carreira o que eu sinto muito saudade da marcenaria é o plano de carreira e eu sempre repito marceneiro é a única profissão médico você faz isso em residência engenheiro faz estágio marceneiro corta a chapa então assim não é assim antigamente a gente tinha ajudante meio oficial poderia ir aí ele tinha uma bifurcação de ir pra lustrador ou ir pra meio pra marcenaria e de lustrador e aí ele sim ele ia pra pintor hoje o cara fez isso montou 90 graus sabe o que é nível esquadro já sai vendendo e fala que é marceneiro o Ale estava falando que essa semana ele está com uma vaga aberta né Ale estou com uma vaga aberta já faz uns 90 dias duas na verdade e é super difícil preencher e aparece gente mas o problema é que não aparece gente qualificada e uma das vagas é pra marceneiro são duas vagas pra marceneiro e como é que a pessoa disse pra você que tinha uma indicação ah sim então aí a pessoa me diz ah estou com uma pessoa aqui super boa tem muita experiência e tudo mais bom e tá bom legal me manda aqui o contato me diz aí o que a pessoa já fez onde ela trabalhou não já montou lá pra Marabras já montou pra Casas Bahia peraí eu estou procurando marceneiro montador é outra coisa exatamente e é engraçado que assim e mesmo assim já muda né já é outro nicho e é cada um no seu quadrado porque se você pegar um marceneiro e pegar os móveis que já vem processados por exemplo lá da Léo sob medida e eu mandar montar ele fica pé da vida ele também não quer aquilo porque ele tá acostumado a ter pré-montado ele já ter acostumado a pré-ajustado na fábrica com todos os recursos quando ele vai pra obra ele é pior do que o montador no sentido de fazer uma coisa industrializada é que ele não tá habituado e o o marceneiro em contrapartida faz obviamente coisas e tem conhecimento de fabricação de imóveis que o montador não passa nem perto então são hoje áreas bem diferentes mesmo é o que ele falou foi uma bifurcação que apareceu dentro da marcenaria os móveis planejados então ela faz parte do conjunto que é a marcenaria e a gente tem algumas opções aí você tava dizendo plano de corte plano de corte o cara que evolui plano de corte ele pode ir pra uma pequena marcenaria só que aí ele tem que notar que ele não consegue mais vender naquele preço porque tem que precificar ociosidade aluguel depreciação nossa será ali que o pessoal sabe que tem que precificar tudo isso porque a gente tava falando Adriano que o que que normalmente é o marceneiro ali é o cara que fez o plano de corte ele não tem essa questão de gestão mas hoje se você vai pro youtube a gente tá numa era diferente hoje até comentei o cara que falar pra mim que não sabe fazer preço é só ele abrir o youtube dele e procurar precificação baixar até um vídeo meu lá então assim o que eu acho é que desde que você saiba o que você tá fazendo não tem nada errado desde que você saiba o seu público não tem nada errado é que tava até um ano atrás dois anos atrás até quase confessando aqui era muito obscuro até pra mim entender aquele movimento todo o que tava acontecendo hoje até por causa da pandemia que virou tudo né vendia até eu falava assim que até quem não tem dente tava falando tava vendendo assim porque não precisava você entrega entrega e pau beleza só que agora a gente começa a entender realmente cada faixa eu indico às vezes clientes meus pô tem uma uma cozinha lá com fórmica vermelha não sei o que é que arquiteta incompensado naval formicado é XPTO é ele que faz é uma lei não é uma cada um no seu quadrado e aí é importante entender que a marcenaria de alto padrão que é uma das né do que você estava falando ela não tem comparação com essa marcenaria não desse rapaz que comprou um mato que narizinho é que joga tudo mesmo balaio e assim aí a gente vê algumas empresas como a ID em São Paulo como algumas outras empresas que se destacam porque ela realmente vende e entrega o que vendeu e aí você também tem o preço certo só que o mercado só que hoje a gente tem canais como esse aqui agora pra gente falar que eu espero por exemplo que as pessoas mandem pros consumidores vídeos e explicar vou te explicar existe plano de corte que é mais barato o que você está falando é o que a gente deveria já estar fazendo isso há muitos anos educar o nosso consumidor é explicar pra ele cada nicho pra ele falar isso aqui é minha realidade isso aqui não é minha realidade eu vou te falar que é difícil vamos falar de consumidor o cara entrar hoje até numa loja quando o cara tem uma loja e conseguir identificar as diferenças o cara que não é do ramo é muito difícil quase possível e na verdade os valores agregados em cada uma das linhas um produto de primeira linha de segunda de terceira linha é muito grande as diferenças são muito grandes e ele só percebe isso às vezes depois de um ano que ele está com o móvel na casa dele e aí ele começa a entender que putz isso aqui não era bem aquilo que eu tinha pensado no início é bonito mas tem os problemas de funcionalidade de durabilidade de padrão e aquela coisa toda então eu entendo que o consumidor isso a gente esbarra o tempo todo ainda mais a gente faz móvel sub medida da dificuldade do consumidor tentar descobrir a diferença onde que está porque que isso é de um jeito aquilo não porque que isso custa tanto e o outro não é bem difícil porque quando você fala de precificação Andrino eu concordo com você metodologia de precificação hoje é muito claro se o cara for buscar mas uma coisa é precificação a outra coisa é valor então o cara tem que entender um pouquinho essa diferença porque você não entrega só fundamentalmente um móvel tem muito aquilo que você falou meu nossa mesmo sem a indústria tem muita coisa para a gente fazer então tem todo um planejamento anterior uma equipe que faz um trabalho tem uma medição tem uma retificação tem quando você pega a peça que eu fabrico para ele mas você retira lá na Léo ele conferiu a peça ele bipou a peça para ver se te entregou tem todo um back office que faz isso funcionar perfeitamente e isso tem custo então para o cliente não ter dor de cabeça tem um custo grande para que tudo funcione perfeitamente e quando isso é feito pelo marceneiro ele mesmo obviamente esses custos são diminuídos mas as chances de haverem problemas e erros são maiores até porque se ele quebrar a perna ele não vai poder fazer então é isso que o cliente tem que saber ele não está certo ou errado comprar desse ou daquele só que ele tem que saber o que ele está comprando que é um pouco o que o Adriano está falando é exatamente isso e o problema maior é que assim acontece muito com a gente aqui também pega um projeto que a gente sabe que não é de planejado não é é de marcenaria e a gente encara esse é o problema que a gente encara a gente fala vamos trago no peito e vamos embora é venda e vai e faz aí dá o problema mas pode encarar fica bom mas não fica se você fosse fazer você vai ficar muito melhor e tem um detalhe tem um detalhe assim desde que o cliente esteja ciente também desde que o cliente saiba porque assim há uma expectativa no momento da montagem que flua mais rápido ou mais devagar se você pega um produto nosso hoje e um produto da marcenaria você fala cozinha, armário meu é muito próximo o tempo de montagem o cara já leva pronto mas ele demora mais para fazer então quer dizer no frigir dos ovos vai sair lá com um prazo muito parecido sim porque também tem a questão de agendamento de montagem ok agora quando você pega puta a gente falou de produtos que a gente vai lançar e são apenas itens não é marcenaria completa são itens mas são itens importantes para vocês aqueles itens quando vocês se aventuram a fazer vai vou fazer uma porta pivotante de 25 já não fica igual a da marcenaria que é feita de 30 ou 36 é e isso já atrapalha porque a ferragem a ferragem já fica manca é isso é ah o sistema de porta de correr ah eu vou fazer um um sequenciado vou fazer uma porta de mão amiga aí você tem que usinar o topo na parte de baixo como é que você usina uma porta de 2,60 por 1,20 na varanda de um apartamento então na usina aí pega lá a tupia passa corta 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 errado assistência técnica assistência técnica e outra coisa o cara se você não está com o aspirador o tempo inteiro a casa do cara virou uma marcenaria então assim só que o Ale até a gente quando vai até nesse lançamento de produto os meus novinhos lá ligou para ele legal ligou por quê? porque tem que ligar para quem sabe sim e eles aprendem muito aí vai atrás de fornecedores todo mundo fala e aí quando a gente faz os itens facilitamos o que eu acho que está acontecendo nesse determinado momento e aí é um cutucão vocês do planejado e eu me incluo nisso clientes não fábrica fábrica que é cada vez produzir mais cortar furar e mandar embalar talvez seja essa a diferença da submedida hoje no mercado a gente está com muito mais vontade arriscar num negócio desse do que um cara do plano de corte eu tenho certeza o cara do plano de corte aqui ele não quer pegar e fazer um estágio na marcenaria do Ale por um ano não é trabalhando lá a mil e quinhentos contos por mês dois contos por mês fala assim ó cara e ele não quer fazer isso para aprender e é por isso que você falou acabou o plano de carreira porque o imediatismo tomou conta e tomou conta porque tem espaço para isso ou seja ele pode fazer uma carreira mais curta como montador e ganhar uma experiência como montador e não ir para o marceneiro que fatalmente entendo que hoje um cara seja bom de aprendizado esteja com vontade de fazer esse trabalho que você está falando de vão rolar para investir no meu conhecimento para ter uma marcenaria é no mínimo assim ó pouquinho para ser básico o cara tem que estar três anos lá mergulhado no jogo para ser o básico básico e para ele ser ele tem que ser interessado e hoje em dia ninguém quer isso então realmente acho que é uma questão de paixão o cara teria que se apaixonar pela profissão hoje em dia está falando já então e é uma profissão eu posso falar que é apaixonante porque assim olha quando eu entrei eu saí do ramo eu te falei de autopeças aí onde eu trabalhava e vim para o ramo de imóveis e alguém me falou assim Alessandro pensa bem antes de entrar no ramo de imóveis porque o dia que você entrar você não consegue sair nunca mais porque é apaixonante não mas lá você nunca ouviu falar lá antigamente nos séculos atrás as bruxas fizeram um negócio lá que todo mundo que trabalhasse com pau não ia conseguir destrabalhar com pau deu certo isso é muito maluco porque de fato você pega uma chapa um negócio bruto uma madeira bruta e transforma num objeto num móvel parece mágica e você vê o brilho do olho do cliente então assim eu digo assim na indústria automobilística era sempre assim se você entregou no prazo cumpriu o Kanban o just in time da programação o preço global você não fez mais nada que sua obrigação é o jogo play the game quando você vai para a indústria de imóveis e você entrega a casa do cliente o olho do cara brilha você fala pô eu fiz diferença para esse cara é muito legal quando você faz um negócio diferente eu mostrei para vocês aqui umas fotos você fala caraca meu eu fiz isso aqui eu fiz manda para a gente manda para a gente para a gente colocar vai aparecer aí fala para ele mandar a escada essa escada eu estou impressionada com essa escada então aí aquela coisa que vale mais a paixão do que a remuneração nesse jogo beleza aqui é outra coisa vamos fazer não sei se vou ganhar dinheiro ou não mas ali vamos fazer um negócio bacana então essa realização que a indústria de imóveis permite é muito legal quando você faz quando você está jogando para o bem ou seja o montador que vai lá e quer agradar o cliente quer jogar para o bem que quer fazer direito o lojista que quer fazer a mesma coisa então cara você cria inclusive uma rede de amigos eu acabei essa semana mesmo eu tenho um outro negócio e precisei da ajuda de um amigo que eu sabia que fabricava uma peça que eu precisava e eu fiz amizade com ele porque eu já fiz dois ou três apartamentos para ele virou meu amigo não é mais clientes entendeu então é muito legal ou o Adriano aqui que é um parceiro que a gente faz negócios e temos uma amizade então isso é muito legal lógico é verdade então aqui hoje a gente está falando de marcenaria de alto padrão e planejados de alto padrão que aí a gente não pode comparar com a marcenaria pequena ali muitas vezes até no quintal da pessoa começa uma marcenaria pequena ou um plano de corte é então assim o que eu acho muito interessante o que o Ale falou que tem essas vertentes e a marcenaria ela vem crescendo o que eu acho que os marceneiros que vem crescendo e que talvez se ficasse internado três anos iriam aprender é a gerir quantos marceneiros seu na sua carreira acharam que era fácil foram e voltaram pedir emprego de novo muitos mas por que? porque quando vai lá pra fora precisa ver se o cara é bom porque está barato ou ele é bom porque ele é bom entendeu? você está vendo o Ale é um nível diferente de negociação então por ele ter essa conexão de comercial que está na veia não dá pra ver aqui ele se comunicar ele vendeu pra você ele vendeu pra você porra por ele ter esse tino comercial não e tem um outro detalhe Ale você é marceneiro? não estão vendo gente? é então ele é vendedor não é então e é isso que eu acho que é outra coisa que eu falei até pra vocês que eu acho que é o que fez a diferença pra mim é ter vindo primeiro de uma indústria mais madura então você pega uma indústria automobilística que é extremamente madura perto da moveleira que está ficando cada vez mais madura o mercado está mudando pra quem quer estudar e segundo que uma empresa não tem a ver só com a habilidade do empreendedor mas tem a ver fora a habilidade dele de fazer o produto talvez que é o marceneiro mas tem a ver com a habilidade de gerir um negócio que aí passou a ter mais um que que é gestão e isso é muito importante no negócio então assim primeiro o negócio tem que estar saudável e depois eu consigo cuidar dos meus colaboradores do meu cliente e tudo mais pra que a coisa flua então eu acho que eu hoje não ter a capacidade não tenho capacidade até às vezes gostaria mas não tenho capacidade eu entendo que tem que ser feito como tem que ser feito mas eu não consigo fazer eu não sou marceneiro então essa impossibilidade de eu pôr a mão me ajuda muito a ficar focado na gestão e fazer com que as coisas aconteçam junto com a equipe que eu tenho que ter do meu lado exatamente e se você fosse marceneiro ia coçar a mão e você ia acabar é muito engraçado o mercado é muito engraçado deixa eu fazer que eu vou ganhar muito mais tempo melhor do que explicar até eu explicar pra ele melhor ele ver eu fazendo esse mercado é uma piada se chega uma pessoa querendo comprar com a Andalel sob medida que não é marceneiro marceneiro bem e ele montou a mercenaria e ele tem marceneiro marceneiro empregado é loucura isso eu fui palestrar no Norte em Natal e lá eu fui colocado contra a parede porque lá eles ainda estão iniciando o processo de terceirização muito mas estão evoluindo lá porque tem um ano tem uma galera lá que está trabalhando nisso os parceiros da Léo aí um cara lá no fundo lá falou assim qual que é a chance de nós virar funcionário de arquiteto porque o medo deles é que como o arquiteto projeta na verdade ele desenha esse é um outro assunto é outra história porque projeto é projeto desenho é desenho assunto polêmico então assim qual que é a nossa chance de virar empregado de arquiteto nenhuma eles não querem aí o cara virou assim como assim não eles não querem sabe porquê quer que eu falo um negócio pra você vocês conhecem algum arquiteto tinha uma galera tava lotado o negócio vocês conhecem algum arquiteto aqui que tem mercenaria aí teve dois que levantou a mão você tá vendo se ele oferecer quinhentão você pode trabalhar na mercenaria dele e você aí vai virar empregado dele sendo marceneiro não e comprando comigo então se um arquiteto quiser montar uma mercenaria ele monta se você te pagar quinhentão a mais você vai vai então é ele que não quer entendeu mas não é mas aí mas não é a gente afrontando eu acho que a gente tá numa época de discutir esse monte de coisa por quê o mercado ele ele tem que se profissionalizar tem e a gente que tá nessa nova geração e eu com x anos aí de mercado e ele com y anos de mercado e eu com metade dos anos dele não vamos entregar a gente não fala anos a gente com essa dinâmica é nós temos o dever não vou falar capacidade capacidade todos tem mas nós temos o dever de gerar informação certo que é o mais importante por que que eu quis trazer o alí aqui 26 anos uma mercenaria que não dá pra chamar meu se o cara entrar lá vai falar assim é legal de ver os equipamentos a forma semi industrializada porque tem muita coisa que faz na mão do mesmo jeito que a gente tá desindustrializando coisa na nossa medida então é um processo porque a gente vai aprendendo com ele e a gente ir lá ele foi lá e viu uma portinha que a gente faz e ele achou legal sim já falou duas vezes muito legal a porta que você faz então assim mas é geração de informação sem concorrência nosso concorrente está aí e eu vou Brasil é o único país do mundo que indústria seriada é mais caro do que quem faz na mão pois é é o único país do mundo que o alfaiate é mais barato do que uma loja é incrível entendeu então assim então a gente tem que gerar esse conteúdo que é muito legal com a Leta aqui porque ele faz mercenaria de alto padrão aí ele vai conseguir fazer um apartamento de 50 metros quadrados lá num determinado bairro de 100 talvez um queira o trabalho dele é bem difícil é bem difícil infelizmente é bem difícil não é nem por um gosto nosso aliás é um movimento que a gente tentou fazer o ano passado de até por conta de 78% dos lançamentos da indústria de de civil né hoje é minha casa minha vida sim tentamos fazer um movimento fizemos umas duas três parcerias fizemos uns testes com essas parcerias e com esses empreendimentos e foi um fiasco não tem como não dá não não dá porque assim por mais que a gente faça um preço competitivo o cara de novo da indústria lá que tá focada nesse nicho faz 100 reais mais barato e 100 reais é muito pra esse cara faz muita diferença aí o cara fala não mano então fechei lá porque é 100 reais quando o cara me vira e fala olha deixei de fechar com você que era um produto bem melhor pra fechar lá por causa que era 100 reais mais barato eu falo bom então essa indústria nesse lugar não é pra mim exatamente e se você pensar que 100 reais no móvel planejado não é nada e eu acho que isso que a gente tá fazendo aqui hoje é muito interessante que é você explicar que existe dentro do nosso nicho existem os sub nichos e que não dá pra um nicho invadir o outro não não dá problema dá problema dá problema agora o que a gente tem que fazer é jogar esse jogo honesto então assim se eu não sou o alto padrão porque as vezes eu entro no Instagram e eu vejo muito anúncio de loja de imóveis de marcenaria e assim virou uma moda se auto-intitular alto padrão e as vezes você olha a marca que a pessoa tá vendendo você pela foto você já vê isso não é alto padrão e aí eu acho que nisso que a gente tem que ser mais honesto enquanto vendedor enquanto lojista de saber separar o que é um alto padrão o que não é um alto padrão o recadinho consumidor vem cá corta pra dois aqui não se engana não tio você não vai levar um Jetta por metade do preço você não vai levar um carro por metade do preço se você tá pagando metade do preço do outro é porque tem diferente produto e ponto não tem mágica não tem mágica sim não tem mágica é que nem acontece que a gente fica escutando aí eu tenho um vizinho lá que levou um cano do marcenário né e eu não gosto de contar essas histórias quase não acontece né é difícil viu nossa só lá em Campinas que tem essas coisas só que o que acontece nem lembro a última vez que eu ouvi isso no momento que ele estava fechando ele me contou o preço e eu falei pra ele que aquela casa de 300 metros não poderia nem custar aquilo porque primeiro que estaria fora de padrão e segundo que ele corria o risco de receber e não receber e ele falou não mas fulano olha que legal é muita coisa aí fulano ele contou oito caras que tinha fechado com ele no condomínio eu falei é mais perigoso nossa aí ele falou assim mas porque eu não quis contar pra ele gente assim ó faz uma continha o marceneiro o meu filho se o cara te pede 60 dias pra entregar um trabalho e ele já tinha vendido oito casas quanto tempo vai demorar mas aí vai vamos dar uma de Dilma sobe dois divide por três doze você viu se ele já tinha oito casas e ele demora dois meses pra entregar cada casa só que aí aí é um cara que já tava se perdido na despesa e tal se fosse um ano ele não ia receber então assim e isso não é uma história gostosa pra contar porque o cara esse cara que pegou o serviço ele falou que era igual não era não sei o que pegou de todo mundo todo mundo se indicou e acabou dando um problema e aí o que acontece quando ele que a gente indicou uma pessoa da nossa mídia daí ele entendeu o preço ele entendeu o que era ele teve que ele teve que se adequar no projeto ele teve que entrar dentro do projeto ele não teve que comprar um papel desenho ele entendeu então quanto mais então consumidor quanto mais você se envolve no projeto mais você tem certeza é e é mais legal o seguinte eu encontrei hoje na academia de manhã uma amiga que acabou de casar um casal jovem então né o preço das coisas obviamente tem um impacto maior aí que estão começando a vida acabaram de estão pagando o apartamento bom resumo e eles orçaram o apartamento comigo eles acabaram fechando com uma empresa uma outra empresa que estava lá com um preço um pouco melhor e tudo mais fecharam só uma parte inclusive nem todo o apartamento é eu falei olha nem sei o que te falar porque eu fiz o meu melhor para vocês que são meus amigos não teria como eu não fazer o meu melhor para vocês fiz o meu melhor eu sinto não poder atender e chegar onde o rapaz chegou toca o barco e eles fecharam uma parte e hoje eu falei e aí está tudo bem e aí já mudou é então ainda não mudei ainda estão lá me entregando e outra coisa a outra parte eu não vou fechar com você por quê? porque é isso ou seja tem uma diferença de preço teve porém ele já viu que não está recebendo o que teoricamente ele estava pensando que ia receber entendeu? então isso é muito chato eu digo que a gente a gente não faz isso com o cliente se você quer ficar no mercado quem está há 27 anos no mercado igual a gente não pode fazer isso sem nenhuma reclamação não reclame aqui não dá para ficar não tem como não tem como então assim eu digo que a gente tem pouca verba de marketing a minha maior verba de marketing é o cliente feliz é isso esse é o cara é isso mesmo e esse que é o ponto você joga a verdade com o seu cliente sim é justo para o nosso mercado ou o nosso mercado vai se profissionalizar quando todo mundo jogar o mesmo jogo então assim por que o seu ficou metade do do Alê? porque o Alê trabalha sob medida trabalha não sei o que lá trabalha não sei o que lá entrega no prazo não eu não vou falar isso porque eu também entrego no prazo mesmo não sendo sob medida mas eu vou dizer ele tem os diferenciais mas eu tenho os meus tipo assim os meus atributos também olha o meu não é sob medida como o dele eu não tenho uma folha que o Alê tem mas eu vou te entregar no prazo não sei o que lá então assim eu acho que é jogar justo o problema é que chega o projeto aqui para o Dito Cux que faz o plano de corte e chega o mesmo projeto para o Alê aí o que o do plano de corte fala? não mas o meu eu tenho uma indústria eu tenho um maquinário eu tenho não sei o que lá e que eu faço tudo sob medida e que eu faço não sei o que lá e a ideia que se passa para o cliente é que é uma empresa como a do Alê gente sob medida móvel sob medida é você confeccionar na medida que a gente precisa vocês fazem nós fabricamos ele também faz ele fabrica a dinâmica do projeto porque eu já vou repetir isso já falando no podcast com vocês a gente tem a gente está entre os cinco melhores mobiliários do mundo a dinâmica do projeto é quem diz que se o projeto é mais para ele ou mais para vocês é isso ou se vocês podem vocês hoje eu tenho certeza se vocês hoje fossem competir num projeto era pau a pau era pau a pau cada um ia ter o seu argumento mas de preço não ia ter tanta porque vocês vendem sob medida ah mas se tiver uma lâmina você leva chumbo sim ah com certeza se tiver oito apartamentos para entregar de uma vez só esquece aí quer dizer aí ele leva uma desvantagem porque tem um problema de espaço é então assim cada um tem as suas coisas e é então mas a inteligência está em saber usar a ferramenta certa no momento certo que é assim beleza eu tenho lá um projeto e aí o Adriano faz esse papel de forma com maestria estou lá com um cliente que tem lá 10 ambientes que é aqui planejado e que ele vai fazer a gente vai processar e vai legal mas ele tem lá um ambiente ou dois que é marcenaria coisa complicada com folha faz aí fala com o cliente o cliente fecha o pacote inteiro acabou naquele ambiente talvez de fato ele não vai ter a mesma margem que teria no outro mas ele também não tem a mesma gestão que teria no outro e todo mundo feliz o cliente feliz o arquiteto feliz o lojista feliz porque ele fidelizou aquele cliente porque fez um atendimento completo a gente faz isso com os pedaços das coisas e às vezes não quer fazer com a coisa toda que é o caso de assim não faço serralheria mas eu entrego meu móvel com serralheria eu não faço vidro mas eu entrego meu móvel com vidro assim ou seja eu tenho que compor coisas para poder fazer uma entrega no meu móvel da forma adequada isso eu vou comprar a corrediça do cara que fabrica a corrediça e vou fazer a corrediça de madeira igual eu fazia no passado porque olha não duvide com esse negócio dos rios hoje em dia o pessoal está inventando ferragem então assim agora por que não fazer isso com o ambiente por que não quando você tem um móvel diferenciado onde tem uma especificação de projeto que não permite ser feito no planejado faz essa peça para mim eu faço muitas peças até pelos equipamentos que nós temos para amigos para parceiros e eles não são meus concorrentes são parceiros tem mercado para todo mundo tenho é isso mesmo e também Alê se um dia você precisar tomar a mão de uma Léo sob medida para te atender na hora exatamente aliás dois meses atrás nós estávamos falando justamente de um projeto grande que era isso Adriano se isso aqui rolar a gente vai sentar e conversar porque eu não tenho condição de atender na velocidade que precise exatamente é porque aí é um ajudando o outro gente é que a gente está num mundo de que a gente precisa se abster de preconceitos a gente está aqui quem veio do planejado quem vendia madeira e quem sempre fez marcenaria sentados conversando sobre um negócio independente não tem certos e errados a gente tem obras que a gente sabe que saem zeradas e tem obra que a gente sabe que tem abacaxi e vai descascar e quando deu abacaxi por quê? porque não supriu a expectativa do consumidor em relação a alguma coisa eu estava almoçando esses dias entrei né porque ninguém me enxerga com essa blusa verde lógico que não você não brilha você não chama atenção você é pequenininho você é baixinho você lembra de ter visto o Adriano sem uma camisa da Léo acho que se eu encontrar ele na rua sem a camisa da Léo eu não reconheço eu vou passar direto eu vou falar pra você o dia desse acho que até tá ainda a foto do whatsapp dele todo arrumadinho na estica eu mandei uma mensagem bota aí direto bota essa foto aí pro pessoal ver mandei uma mensagem pra ele essa foto foi do dia que você veio fazer exame né eu nunca vi ele com roupa até o smoking dele tem Léo tem Léo exatamente posso contar aquela história posso contar aquela história do casamento com certeza Amanda é minha irmã beijo Amanda por aguentar Amanda ela que faz desenvolvimento lá então ela falou assim ela me pegou chateada pô no civil tava no covid no civil não vou conseguir ir e tal mas você vai almoçar com a gente lá eu vou casar no civil e você vai almoçar com a gente quando alguém fala pra mim almoçar eu quero sentar e comer é mineiro que eu sou na verdade eu vou sentar e comer aí cara eu tava lá trabalhando e tal ah pô onze e tanto e tal não sei o que o casamento não sei o que e saí correndo e fui lá pra um lugar lá e foi de como eu fui de uniforme lógico só vou comer de repente de repente começou a chegar todo mundo arrumadinho de repente apareceu uma câmera de repente tinha todo mundo lá arrumadinho e aí eu fui tirar nota com os noivos tudo arrumado que casaram e eu tava de uniforme da Léo tá vendo mano aí a foto de família aí a foto de família a foto de família tava o pai tava o Zé Lito tava a Bete tava a Carol os noivos e eu no meio de Léo ai que lindo e a Léo fazendo propaganda fazendo propaganda os meus amigos mandaram o whatsapp mas me xingaram falei gente mas eu pensei que eu ia almoçar não ia tirar foto é da Léo Coste né é isso Léo Coste Léo Coste isso aí tem que patentear e é discreto esse jacarão mas não isso pega moda nos funkeiros vamos subir o PIB vamos subir o PIB eu tava lá cara e aí chegou uma consumidora que comprou com um cliente nosso com o Júnior e eu olhou eu comprei com vocês não sei o que eu vi o celular na fábrica lá e tal ai que legal não sei o que e minha obra atrasou e tal mas então tá lá pronto não ele já me cobrou porque eu quero montar e tal beleza e tal bacana e aí como é que vai ser ele falou assim ó vai depender de você eu já ajudei o cliente falei ó já te avisaram que montagem quanto menos pressa melhor eu falei assim não é quanto menos pressa melhor porque a pressa é inimiga da perfeição outra coisa já te avisaram que pode sujar sua parede como é que é tinha que avisar porque a pessoa vai subir uma caixa ou uma porta de um metro ela tem que subir numa escadinha e ela tem que colocar a mão na parede porque madeira não flutua é entendeu não tem como colocar um guindacho lá dentro e aí vai te avisar não ele falou mesmo não falei cheio que era inclusive é o seguinte pra montar a caixa superior quando você sobe na escada é no teto você apoia entendeu então vai ser no teto também então aí ela saiu assim ah mas então vou falar com o pintor falei não falar pro pintor que os retoquezinhos de canto e a última de mão cara criou-se uma expectativa a cliente tava mais ou menos sabendo mas eu já acho que tem que ser preto branco não mas você tem que falar tudo cara tem que ser assim tem que falar tudo ó inclusive você tem que inclusive falar ó se o meu montador lá tiver fazendo furar uma peça errada vai dar assistência isso acontece lá na marcenaria de alto padrão também se o montador também solta solta tinta solta tinta que aqui a gente fala que o montador solta tinta ele também suja a parede ou vocês tem uma técnica pra não sujar a parede certeza que tem é marcenaria de alto padrão não mas na verdade acontece sim e a gente deixa isso claro e eu tenho isso no contrato que a última demão de tinta ah então a sua marcenaria tem contrato tem contrato olha gente novidades olha vai pegando as diferenças mas na verdade tem contrato sim tá vendo é isso isso é diferente tem contrato tem que ter projeto executivo assinado pra fabricar olha então quer dizer aqui a gente tá falando de outro patamar né então estamos falando justamente não estamos falando do que é certo do que é certo estamos falando daquilo que eu te falei ou seja são uma série de serviços que vão garantir que nós estejamos alinhados com a expectativa do cliente e ele com a nossa pra que a coisa funcione e que estejam especificado tudo que seja necessário pra fabricar uma peça que às vezes é especial que tá sendo feita pela primeira vez a gente faz muita peça diferente lá então eu tenho bom beleza aquilo tá na cabeça do arquiteto ou do cliente aquilo pra se transformar como uma realidade tem que ter lá soluções descontos folgas então aquilo depois de projetado feito lá pela engenharia agora só assina aqui só concorda com isso então aí a gente vai todo mundo ser feliz boa 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 eu acho que tem que fazer inclusive um negócio de dica eu tô vendo é que eu como temos bastante clientes e a gente acompanha algumas coisas porque às vezes não corre de acordo com a expectativa do consumidor quando não acontece meu ouvido vira um pinico e muitas vezes a expectativa o consumidor o nosso cliente cedeu a uma expectativa do consumidor mas vou dar um exemplo coisa que vou falar de coisa que acontece você chega na obra o gesseiro tá lá ainda lixando o teto o cara quer colocar a pedra depois do armário montado cara meu se você tá escutando isso e fala pro consumidor gente não dá certo ah mas vai atrasar mais a obra meu você não vai morrer por causa de um mês não vai mesmo não vai morrer e outra coisa o móvel pode ficar uma bosta por causa dessa tua pressa desse detalhe é voa pó de gesso dentro da corrediça uma corrediça da Bloom o que faz ela durar é o óleo que tem dentro é a lubrificação nunca limpe uma dobradiça da Bloom lubrificada porque aquilo lá vai fazer ela durar eternamente aí você pega e coloca pó de gesso pó de pedra você tem que fazer o que? limpar porque o que aconteceu? você acabou de diminuir em dois terços ou metade a funcionalidade do produto você acabou com ah mas ao invés de durar dez anos vai durar três é isso aí daqui três anos nossa mas já acabou mas você lembra lá atrás que você serrou o tampo de mármore de granito em cima da porra da corrediça não lembra aí é a marca que é ruim não não é é que e eu vejo isso acontecer toda hora e sabe o que é interessante Adriano é que a o logista o marcineiro ele vira pra gente né quando isso acontece fala assim não mas é que o cliente ele quis assim é porque eu expliquei pra ele não o problema está mais em você do que no cliente você tem que criar essa consciência nele você tem que ter essa autoridade no sentido do que eu sei do que eu estou falando não faz um termo de responsabilidade ou faz um termo legal lindão tranquilo posso entregar estou te dizendo que isso pode dar problema você só vai me fazer um termo de responsabilidade me isentando aqui dessa assistência técnica se der então bora aí o cara fala peraí eu estou perdendo a garantia então calma aí peraí então vamos pensar direito exatamente é o jeito que fala mas assim cara é um problema recorrente e a gente tem que pegar e ir informando eu acho que quanto mais autoridade você mostrar e você se impor também porque isso é importante você consegue vender pro cliente também às vezes o pessoal fala assim não vou conseguir vender se eu falar isso eu não vendo não tem nada a ver e a pessoa acha que ela tem que fazer muita concessão pra conseguir chegar na venda e quando às vezes às vezes não a maioria das vezes é o contrário você tem que trazer explicação você tem que trazer luz pra cabeça do cliente você é o especialista e aí você faz o que o Ale falou você fala meu então tá bom eu já estou te explicando você já mostrou autoridade tudo bem então a gente só faz esse termo aqui me isentando de qualquer coisa que aconteça com o produto cara com certeza o cliente vai falar calma não é assim o que pode acontecer aí você explica de novo mostra autoridade de novo e você vê que os problemas são comuns sim o que ele tá falando o que a gente falou aqui já aconteceu com ele já aconteceu eu já vejo um monte agora é interessante quando você começa a ganhar respeito e assim hoje aqui tem uma marcenaria de respeito a sua medida tá trabalhando pra levar a marca e vocês já são respeitados como autoridade aí na rede social e dos trabalhos quando a gente for falar de marca e eu acho que o Instagram serve muito pra isso as redes sociais as marcas trabalham isso já há muitos anos eu conheço uma marca que eu não vou falar o nome mas a marca é o seguinte quem determina o momento de tirar a medida e momento de entrada na obra é a marca caraca sim faz mais até e não é só uma não uma ou duas outra coisa a partir do momento que ele entra pra tirar a medida o consumidor assina lá que ele não pode mexer na casa dele se ele mudar a base aí o presidente tem que fazer um corte no módulo é a marca não tô falando ela submedida nós somos mais dados a marca é quem escolhe se você vai ter que comprar um módulo novo no tamanho certo e esperar chegar ou se ela vai autorizar o montador o montador não pode encostar no módulo enquanto ele tá fora de medida caraca ou vai ter que mandar esse módulo pra XPTO alugar lá e pronto então assim só que gente o pessoal fala assim é madeira essa marca tem 18 páginas de contrato tem 18 páginas de contrato e 6 delas é exigência para o cliente cumprir eu tenho certeza que vocês já montaram obra que estavam esperando a determinada cozinha dessa marca certeza então assim quando a gente fala aí você fala o seguinte e a gente não tá crucificando o consumidor é a geração de informação pra ele que é o que vale então a gente tá falando o seguinte existe consumidor existe o plano de corte que é um item que ajuda a marcenaria e tal que você tem o benefício do preço e tal e você vai fazer isso e vai demorar um pouco mais a montagem fazer um pouco mais de sujeira você vai perder um pouco mais de preço e perde um pouquinho ali de acabamento final não cara plano de corte é cortar e bordear isso não faz corte não faz rasgo não separa não faz furação você tá na verdade se a gente for discutir conceito de terceirização o que eu faço aqui não é terceirizar e o que eu faço com o Ale não é terceirizar eu estou comprando produto pronto e revendendo a gente está sendo comerciante o que é terceirizar puta vou terceirizar estou fazendo a cortina aqui e eu vou terceirizar a lavagem dela tá bom você terceirizou um item vou fazer o armário só que eu vou terceirizar o corte mas eu vou ter que furar usinar vou ter que fazer os encaixes vou ter que fazer tudo isso daí então você terceirizou vou terceirizar dois itens que é o corte e o bordo você está terceirizando dois processos mas meu o móvel é 10, 20, 30, 40 depende do tipo de móvel então e aí a gente é legal esse bate-papo que a gente quis fazer hoje para falar que há fases entendeu mas tudo é madeira eu falo assim a Ferrari é aço e aí o Uno é aço entendeu a Mercedes também é aço sim então assim só que do jeito que se faz processos garantias meu o consumidor liga na fábrica lá depois de dois anos eu falo assim ó deu um problema aqui você recebe uma visita técnica para ver se o problema não é de fábrica tem 5 anos de garantia de fábrica o Alê eu duvido que o cara chama ele ele vai lá o problema de uma corrediça arruma eu tenho 5 anos de garantia no contrato vai lá entendeu então assim tem que dar assistência e de novo esse é aquilo que eu estou falando esse é até o marketing do jogo do negócio algum probleminha aqui deixa aí vamos resolver e faz parte a não ser que seja de fato um problema sério e que foi ocasionado por mau uso do cliente uma coisa mais séria mas se não você obviamente vai atender o seu consumidor e fidelizar ele é a oportunidade de você fidelizar ele exato até porque o nosso produto é um produto que é difícil de recompra principalmente quando você já vende um apartamento completo ou a casa completa então já é mais complicado então nessa hora aí é onde o cara pô o cara além de me atender lá bem no início ele está me atendendo agora quando eu preciso então ele vai indicar para um parente para alguém ali para amigo porque ele vai querer indicar o melhor para os queridos dele móvel é o seguinte se você não receber uma indicação depois da sua última montagem seu negócio móvel exatamente o QI aqui é o que vale é o que vale é o que vale é é aqui aqui no pode vir Instagram pode vir no celular mas o que segura ali a base é a indicação tanto que você vê na pandemia foi um boom no mercado todo mundo estava vendendo mas também foi um momento que muita empresa quebrou por quê? porque ela não teve o depois ela vendeu para o primeiro ela vendeu para o parente ela vendeu para o amigo não porque não teve uma boa prestação de serviço então realmente a indicação ainda é muito forte no nosso ramo e o pessoal eles querem fazer o seguinte eles querem fazer o patrocinado ali no Instagram ou em algum lugar faz a propaganda e acha assim meu nunca vem cliente para mim mas cara o que vem você não trata bem o que vai resolver? e tratar bem não é falar assim até me ver tratar bem é entregar o que foi combinado exato é entregar o que foi combinado e assim cara é assertividade você tem que acertar mais do que é é então vamos lá fazendo aqui um como é que é o nome? não sei não quero fazer rápido não quero perguntar algumas coisas aqui móvel planejado marcenaria preço então eu acho o seguinte dependendo de depende de mercado né então e aquilo que você falou apesar de ser todo o mesmo segmento tem nichos de mercados então quando a gente fala de marcenaria é bem estruturada e tem tem muitas em São Paulo que sabe fazer uma formação de preço e tudo mais o móvel hoje de marcenaria é um móvel que tem que ser com preço compatível ou bastante parecido com o móvel planejado de alto padrão essa é a realidade é claro que a gente tem algumas possibilidades a mais então por exemplo folha natural é laca incrustação de metal coisas que o valham que faz com que esse móvel fique ainda mais mais caro e aí passe do planejado de alto padrão mas o fato é tem que ser mais ou menos equivalente na verdade hoje a gente perde muito hoje nós Benestari perdemos muito para os clientes que estão comprando a marca então não é porque ele está pagando mais barato ele está pagando mais caro porque ele quer aquela marca e ele tem poder de compra e às vezes compra conosco eventualmente os outros itens que a indústria que já tem a marca estabelecida não faz e aí ele compra o nosso know-how de fazer as coisas diferenciadas e tem clientes que depois que nos conhecem acabam comprando tudo e falam puxa agora eu vi que eu poderia ter comprado tudo com vocês então acho que não é uma briga agora não dá para comparar como estou falando se a pessoa faz ela mesmo e tem profissionais de garagem que são excelentes profissionais concordo mas não quer dizer que você acha que todos os de garagem são excelentes e que você e que ele vai conseguir te atender numa plenitude quando um projeto tem um nível de complexidade por quê? porque tem a ver a leitura de projeto tem a ver com ferramenta que está disponibilizada para fazer às vezes o cara é bom mas precisa de ferramenta precisa de equipamento então tem uma série de coisas que é aquela história não adianta ser um ferramenteiro e não ter os equipamentos para prensar os equipamentos para tornear ou seja não adianta sem torno não adianta ser torneiro é isso aí então é um pouco isso então acho que a inteligência da indústria hoje da marcenaria no meu entender que está ficando madura é que nós estamos indo para uma coisa que a economia está indo ou seja para esse compartilhamento hoje não sei se vale mais a pena ter o carro prefiro pegar o aplicativo compartilhe o carro do cara ou compartilhe eu mesmo dirigindo pegando um carro que está parado ali e por que não na indústria por que eu tenho que investir numa seccionadora que vale sei lá um milhão de reais peraí que o Adriano é bom disso ele sabe de tudo se eu não tenho esse volume de negócio entendeu então para uma empresa que já tem esse volume de negócio talvez faça sentido a gente fez uma série de investimentos porque fazia sentido a gente vamos dizer foi crescendo no mercado e foi investindo nele mas não entendo que faça sentido para o cara que está começando agora faz todo o sentido eu aproveitar a sinergia do jogo bom então qual é a sinergia minha habilidade é projetar e vender a habilidade do outro é produzir mas eu tenho uma peça especial que talvez não a indústria da Léo mas talvez a Benestari possa fazer ou o outro possa fazer então como que eu vou vender essa solução para que o cara possa para que eu possa atender o cliente ele recebeu o que eu prometi lógico essa é a maturidade do jogo é uma troca bem bacana e o que o Adriano falou né preço só aqui no Brasil que o cara que faz com a mão infelizmente é menos valorizado do que a máquina mas a gente já é criado para se desvalorizar né mas olha mas veja bem eu sempre faço essa brincadeira mas eu repito aquele negócio a gente tem um país com uma economia subdesenvolvida muito largamente na base então a base é muito ainda grande então você pega recém formados do curso de marcenaria se ele for para a marcenaria ele vai ganhar lá sei lá mil e seiscentos reais se ele montar três, quatro armários num mês vindo do plano de corte ele ganha três e meio o imediatismo faz isso acontecer é a mesma coisa do cara que quer ganhar dinheiro primeiro do que o médico o médico demora oito anos para se formar mas depois ele fica rico o outro cara que vai trabalhar ganha dinheiro antes mas às vezes no final da vida não fica rico então assim os exemplos estão aí para serem dados e eu cara eu presto atenção em tudo onde eu vou em cada lugar que você pisar que você conversar com uma pessoa que você não conhece você tem oportunidade de aprender alguma coisa sim eu fui fazer uma tatuagem e o tatuador foi fazer o que? uma tatuagem ó o novinho ó o novinho ó o novinho não vamos perguntar onde melhor não melhor não tá com o corpo fechado deixa pra lá deixa pra lá nem do que era aí vai ver uma borboleta a borboleta ainda vai se for a lagarta já falei pra minha tia velho velho pra ficar novo só pintando a pintura tá ruim e aí cara eu perguntei pro cara o que ele fazia antes ele falava assim que era entregador de entregador de açougue e ele tá num dos três num dos melhores estúdios de São Paulo e o cara andando de Mercedes com 25 anos e aí cara eu lutei muito pra chegar aqui cara eu precisei ficar aqui insistindo aqui com o dono e aí cara ele me deixou varrer o chão por um ano depois de um ano que eu tava varrendo o chão e ajudando aqui no estúdio ele pegou pra me ensinar depois eu fiquei um ano aprendendo igual e tinha um outro cara aprendendo e hoje ele tá lá entre os três caras quatro caras lá que mais são dez hoje tá atuando e ele lá ganhando o que pessoas não ganham mas assim ouve a paciência ouve a maturação ouve o objetivo ouve a empatia e ouve o que você quer da tua vida né eu tenho um exemplo na nossa medida de meninos cara que chegam lá não tendo cliente e esse cara que já não tá um tempo no mercado pra chegar pra nós é um cara que a gente gosta muito mas ele tem que ser muito valente porque ele vai pra ele tem que ir atrás de um cliente já médio então ele tem que aprender muito mais com vocês na venda pra ele encantar o cliente e tal então assim até pra vender exige exige muita disciplina e muito muito estudo sim muito conhecimento a verdade é assim né o móvel parece fácil né então assim uma caixa de madeira né às vezes o pessoal pergunta você trabalha com o que eu faço eu fabrico umas caixas de cebola lá e não parece simples mas a gente entende a complexidade do móvel quando você pega um catálogo de sei lá de ferragem da rede nossa da Big Fair da Rafale não importa e você vê a espessura que tem ali de opções e ali cada se você pegar uma dobradiça que é coisa que usa em qualquer móvel que é simples ela tem distanciamento de furação ela tem profundidade do calço ela tem regulagem dela se ela é reta se ela é curva se é super curva se é tem assim ó umas 800 tipos de dobradiça por aí por aí aí assim então se você vai falar de bom preciso instalar uma dobradiça e ela precisa ficar com o distanciamento perfeito do móvel o alinhamento perfeito da porta e fazer isso funcionar e ficar legal não é simplesmente chegar e pedir pra loja bom vem aí uma dobradiça não é a dobradiça é o calço é a dobradiça que é especificada pra aquela recuo que você tá pedindo é a dobradiça que tem a durabilidade porque tem dobradiça com mais resistência ou menos resistência pra um lugar onde tem maresia ou não bom resumo tem um cabedal de conhecimento por trás da marcenaria isso eu tô falando da corrediça isso vale pra dobradiça eu tô falando dobradiça vale pra corrediça vale pra ferragemagem que ele tá colocando agora lá no projeto novo vale pra tinta pra pintura e assim é gigantesco o leque de conhecimento do setor moveleiro então a pessoa tem que se profissionalizar se profissionalizar não é saber bom precisa cortar móvel e bordear móvel cara esse é o fácil esse de novo eu mando lá fazer em qualquer lugar é isso que eu ia falar isso daí dá pra terceirizar agora a pergunta é qual é a engenharia qual é os processos que eu faço isso eu vou usar MDF meu é diferente do desacompensado no passado que a gente pregava se parafusasse já tava no lucro hoje não tem toda uma metodologia pra você usar ah vou usar uma porta mais pesada então além da dobradiça eu tenho que usar um embuchamento tem técnicas tem ferramentas agora tem que ir tem que ir na feira não é pra comer amendoim não tomar cervejinha lá no estande ou ver o show lá que tá tendo no estande da Léo que faz o showzão isso é ver eu te acantar é então assim não você tem que ir pra feira e aí bom agora vamos ver o que que é aqui que eu vou fazer diferente o que que isso vai fazer com que o meu móvel se diferencie o que é o produto que é pra minha linha moveleira e o que não é é um trampo sim então assim então ser dono de marcenaria é empreender nesse segmento e exige estudo e empenho como qualquer outro segmento tanto na área de gestão quanto na área técnica é isso aí e isso sem você como eu por exemplo que não vai pôr a mão em nada precisa saber eu que sou o vagabundo da empresa entendeu mas é verdade mesmo e aí e aí e aí chega né o marceneiro o dono o vendedor todos qualquer um aqui do ramo chega pra qualquer um de nós e fala assim cara eu tô fazendo fazendo não sei tô tentando mas não tô tendo resultado e aí vem essa questão o que você realmente está fazendo ou o que você não está fazendo você sabe será será que você está estudando sobre vendas ou tô comprando só o barato ou tô só só tô comprando o barato e só tô vendendo o barato também então quer dizer será que você realmente tá pegando a profissão ali do mercado dos planos já se tá levando pra si tá trabalhando tá estudando tá se aprofundando será eu acho que é bem difícil isso aí porque às vezes a gente recebe algumas coisas por que que seu móvel ali é diferente por que que não sei o que cara é assim eu paro já vira e mexe ela fala o que você tá fazendo tô aqui só estudando os negócios eu vou ver ferragem eu fico perdendo perdendo tempo não ganhando tempo na verdade né vendo algumas soluções que eu consigo implementar nos produtos que vocês vendem lá diferente dos outros porque eu estudei atrás eu fiz exatamente o que ele falou dentro do desse segmento eu te falei eu tenho muita amizade a gente tem um grupo lá que a gente sempre se reuniu e continua se reunindo e assim eu vou trocar uma ferragem vou trocar uma ferragem de correr dos móveis eu tô procurando todo ano vamos na feira vamos ver se tem alguma novidade cara se outros cinco amigos que eu entendo que tem o mesmo conhecimento técnico que eu indústria do mesmo nível que eu não testarem aprovarem junto comigo eu não troco certo? você entendeu? tá certo? eu não troco imagina a dor de cabeça você troca porque o cara ofereceu cara e a gente e vou falar pra você não é só isso a gente aprende esse dia pra trás eu tive uma consulta de um cliente que o móvel de alto padrão o conhecimento desse tipo de coisa que o Ale falou é tão profundo o móvel de alto padrão pra um móvel mais simples comum às vezes é um detalhe é vou te dar um exemplo eu recebi uma consulta esse dia atrás que a o nosso o nosso cliente tava putaço por quê? porque o arquiteto entrou pra ajudar e ajuda o consumidor e atrapalha quem tá fazendo normal normal aí o que que aconteceu? aconteceu que tava com tamponamento certo? e um home enorme suspenso com uma lareira embaixo beleza aí ela falou assim mas eu não quero tamponamento aí ela falou assim como assim não não eu quero só enxergar como se tivesse um painel eu não queria se aparecesse um armário porque aí a gente dá pra ver que tem um armário que tá tamponado não eu só quero painel aí então tá bom então aí ele pegou e falou mas como é que faz? aí sai meu às vezes é simples eu fiz uma ligação na Blum ele em vez de colocar a dobradiça dentro ele colocou a dobradiça no tamponamento só que o tamponamento era mais grosso e uma dobradiça reta recobre só 13 né recobre uma dobradiça reta é 13 é depende dela até 15 até 15 só que eu acho que tinha 18 ou 25 eu liguei pra Blum ela falou assim não muito simples troca a furação de 4,5 pra 7,5 que ela vai recobrir o que você quer olha que detalhe é um detalhe só que aí você recobre não pode esquecer de aumentar o tamanho da porta pelo amor de Deus não porque as vezes o cara fica focado a cheia aí pede a porta menor não e tá 10 e assim tem 10 soluções pra esse caso você pode usar uma de copo de copo 45 que vai dar mais recobrimento então assim de novo é uma bobagem mas que tem uma técnica pra fazer então assim faz uma enquete pra ver quem conhece boa eu acho difícil você pergunta hoje numa revenda você não compra da indústria você pergunta numa revenda eu queria dobradiça tal calço zero o cara o que? o cara não sabe o que você tá falando não calço zero não não mas não tem dobradiça já vem com calço não querido eu não quero com calço eu quero dobradiça tal com calço zero você tem aí meu é um dia pro cara achar no estoque onde é que tá tem mas ele nem sabe é isso ele não sabe pra que serve o calço zero também nem o um nem o dois nem o zero eu pergunto assim mas qual que é a diferença do calço zero é o recobrimento mas o problema é que eles não sabem a gente já teve que comprar produto vai no revendedor e o cara não sabe explicar isso que eu ia falar a gente vai e fala eu quero uma porta eu já cheguei com a foto tá vendo aqui esse site eu quero isso daqui pra fazer isso e isso funciona não sei mas tá ali tá vendo aquele ali é o seu mostruário ele não sabe aí eu só cheguei pra ele qual é esse aí ele me falou tal a gente foi descobrir na feira e outra coisa o cara da feira eu pedi pra ele me dar um telefone do seu representante pra ele mesmo você sabe instalar isso aqui sabe instalar vem com o manual tá mas eu preciso pra isso daqui você consegue me ajudar não não dá o telefone gente e você não sabe sabe como é legal eu levei muita jambrada de marceneiro no passado por perguntar e o cara ficar bravo a explicar porém tem marceneiros que nem o Ale que não é marceneiro mas conhece as coisas entram diariamente N professores na sua frente sim e não é só em tudo na tua vida você tem pessoas que vivenciaram coisas diferentes que pode te ensinar tudo o tempo inteiro e você não pergunta o cara chega pra você e te pede uma dobradiça diferentaça eu quero um H0 o que serve um H0? o cara fica lá assim aí sabe que ele fica digitando lá H0 H0 pra aparecer o H0 na frente meu aí tem que meu e assim eu acho que os sistemas todos eles são complexos pra dar a penca de produtos e tal mas eu acho que o que tem mais se a gente pensar o que tem de mais valioso pra vida é o conhecimento a gente tá aqui fazendo discussão marcenaria versus planejado como é que é explicando fazendo indo pra sempre mas a gente chega num lugar só vende mais e melhor quem conhece mais é isso e passa segurança passa autoridade é isso aí e continuando aqui marcenaria versus planejados prazo de entrega vocês acham que tem diferentes preço a gente já entendeu aqui um pouquinho prazo de entrega depende do momento do ano ele é ligeiro porque ele já sabe que é o mês que a gente tá chegando tá chegando aí por exemplo se ele tiver carregado se uma marcenaria tiver carregada ele vai por exemplo quando você tá fechando o ano? quanto o que? quando que você tá fechando o ano? nós estamos aqui em setembro quando que você fala se não entrega mais esse ano? acho que o mês que vem outubro ele tá falando entrega o mês que vem nós vamos entregar pra vocês inclusive vão conseguir se tiver capacidade de montagem é isso que eu ia falar eu tô mais ou menos na mesa dele você entendeu? já tô igual a ele também porque também você vê que as coisas se encontram eu consigo fabricar mas você não consegue montar nem eu tô nada não resolve ele consegue agora por exemplo você perguntar lá em fevereiro pra ele talvez ele vai conseguir fazer uma obra entregue em 45, 60 dias e vocês também agora sim ele consegue porque ele tem um pátio de máquina agora pro cara que a gente tá falando aqui meu assim o prazo de entrega hoje do planejado pra volume pra volume e ele pode usar e ele inteligente que é ele pode usar também no caso nosso ele tem os dois e o cara que aprende a lidar com os dois é o cara que ganha mais dinheiro no caso de quando você vem pra volume o planejado a indústria ela tá mais organizada pra entregar um volume num prazo menor quando você fala de produtos especiais ele também agora quando você fala de volume ok é indiscutível que não tô falando da Léo sobre medida agora você pega as indústrias de seriado né porque um outro podcast que a gente vai fazer é o que que é móvel planejado e o que que é móvel sobre medida os dois porque é bem diferente não os dois são planejados né porque você planeja né é tudo é planejado eu recebi um postzinho desse aí móvel planejado tudo é planejado você planejou pra criar um móvel tá certo tá certo errado não tá e aí me diz uma coisa agora produto ali qualidade do produto diferenças marcenaria versus é antes antes de vocês falarem antigamente a gente que vem eu sou vendedor bem das antigas de móvel planejado tá é um dos argumentos de venda que era passado pra gente passar pro cliente final era a qualidade de fita de borda então assim é porque antigamente também o marceneiro ele não conseguia trabalhar com a fita de borda mais grossa então era mais difícil hoje a maioria ele consegue por outros isso então o que a Jack tá falando é mais ou menos nessa linha a gente tinha alguns argumentos que batia contra isso é então eu acho que ainda são válidos de alguma forma e acho que se você de fato pega uma indústria que faz planejados de alto padrão você tem um produto de qualidade e que tá muito normatizado é o que ele falou eu tô lá com a fábrica montada pra guspir aquele tipo de peça o que faz com que tudo seja mais fácil e inclusive o controle da qualidade acho que nas peças também mais simples no nosso caso que a gente também tem um pátio industrial adequado vamos dizer assim bem montado a gente também não tem problema com relação a qualidade de produto eu vou dizer que a gente se arrisca mais do que no caso deles por que a gente se arrisca mais porque eu faço muita coisa que eu nunca fiz que na verdade eu tô implementando o nosso conhecimento sobre o negócio sobre os materiais sobre as ferragens pra fazer uma coisa completamente nova e única então esse é um diferencial e aí eu tenho um risco maior sobre isso porque isso pode dar muito certo como eu posso bater cabeça pra chuchu pra chegar no resultado que precisa claro que com os anos de experiência a gente já vai sabendo onde a gente se machuca e onde não se machuca mas o fato é que até chegar aqui com certeza a gente se machucou várias vezes e tomou muita na cabeça até chegar onde precisava então eu acho que a marcenaria se arrisca mais e com certeza tem muito mais chance de ter problemas ou de ter não conformidades no resultado final principalmente se não fizer um projeto executivo muito bem alinhado muito técnico do que a indústria em contrapartida a indústria esbarra no meu entender no montador então eu sei porque é uma cadeia não é só o que sai da indústria o que sai da indústria é uma parte talvez aquilo esteja super adequado a pergunta é como vai ser montado então assim das mesmas marcas a gente vamos falar de marcas de alto padrão você tem lojas da mesma marca que são produtos planejados de alto padrão e que uma vai super bem e tem um nível de satisfação do cliente show e tem outro cara que tem uma equipe de montagem que eu não sei se ele não consegue engajar a equipe ou se ele não consegue pagar bem a equipe ou se eu não sei alguma coisa ou treinar bem alguma coisa está errada mas ele tem só problema e às vezes a mesma marca inclusive isso é muito comum então assim a ponta da indústria que o cliente vê não é o que foi feito pela indústria mas sim o que está sendo montado na casa dele e aí isso faz diferença a equipe que está lá na ponta faz toda a diferença e essa é a finalização que vamos dizer fica mais próxima da marcenaria porque é ali que você tem que fazer a adequação ali que você tem que fazer o ajuste ali que você tem que deixar a coisa ajustada então não dá mais para a gente ficar brigando de fita de borda até porque a gente visitou a Léo Madeiras e eles estão fazendo tudo que é espessura tudo que é para plano de corte foi ali surreal para a gente a gente descobriu e foi legal ver aquilo porque você vê que o mercado está evoluindo também com os pequenos o mercado não Léo o mercado é muito grande é verdade você tem razão o mercado é muita gente você tem razão você tem razão mas ele tem razão eu acho que nesse aspecto na verdade eu vou te dizer que no caso da Léo sob medida eu digo que o Adriano tem um papel fundamental nisso ele é um cara que busca esse conhecimento essa novidade não importa o trabalho que vai dar se é aquilo que o consumidor quer então vamos buscar para entregar então eu acho que esse perfil do Adriano faz muita diferença na Léo sob medida tem a cara dele esse jogo e agora tatuado tatuado será que ele tatuou o Léo? deve ser será que é verde e amarelo? será que é verde e amarelo? acho que quando ele ia tomar banho ele ia estar faltando alguma coisa no peito tatuou o Léo e aí deixa eu perguntar uma coisa agora para vocês dois a gente está num ponto acho que o mercado está entrando na sua maturidade eu imagino isso ou estamos próximo disso nosso mercado de móveis planejados como que você Adriano enxerga que vai ser daqui a alguns anos os móveis planejados e como que você enxerga que vai ser a marcenaria qual vai ser o papel dos dois nesse mercado de marcenaria diante do nosso cliente? eu tenho uma visão que o mercado de moveleiro brasileiro ele está em uma evolução muito grande é só você pensar que a gente trocou cimento por madeira a gente trocou gesso por madeira então o pessoal acha que a marcenaria ganhou um outro contexto de design as indústrias de MDF estão cada vez lançando cores mais diferentes para que você consiga cada vez mais fazer mais design as cores não é para fazer mais ruim é para que você combine melhor o que você está fazendo senão não existiria um Pantone de N mil cores então assim o que eu acho é o seguinte se a gente for falar de design porque surgem aplicativos que nem o Pinterest o Decora que já vai direcionando o consumidor para o que ele quer e aquele carinha lá que faz o planinho de corte ele vou falar para você lá no interior nós falamos que o cara peida fogo para entregar mas é isso você sabe por que porque o cara o cara viu no Pinterest lá que ele quer uma parede de madeira e o cara tem que ir no plano de corte desenhar a mão amiga lá e tem que ralar o negócio só que eu acho isso quando o cara desenha eu acho que continuará acontecendo o mercado vai continuar tendo uma porta de entrada muito grande acho que a terceirização cresce inclusive para marcenarias indústrias que querem produzir mais com menos espaço e fazer um pré-cortado inclusive porque existe esse fator do pré-cortado porque eu quero ter menos espaço não quero empilhar a chapa vou começar a cortar comprar pré-cortado já conheço bastante gente que trabalha assim aí existe indústrias que vão começar a investir em tecnologia que nem a nossa que nem a Léo Submedida que vai começar a suprir até a página 9 que eu acho que até a página 9 a gente vai a gente não vai na escada não eu já ia perguntar não, na escada não vai não mas a gente vai até a página 9 de sistemas de portas de correr complexos de portas mimetizadas de portas sincronizadas a gente vai até onde portas manuais portas que contenham quando é aquela coisa que fica complexa quando você misturar madeira com vidro madeira com ferro madeira com tecido aí você gera uma complexidade maior a gente vai eu acho que até essa página tá é né a gente vai até essa página a partir da página já da da folha em curva de fazer móvel redondo e de fazer algumas coisas que eles fazem madeira natural prancha uma série de coisas que eles fazem então assim se eu fosse dar uma dica hoje pra quem vai começar pode começar no plano de corte pra você ter o preço e você aprender e até criar uma bagagem se você pega você tem a ferramenta Léo Sob Medida hoje que se você tiver um cliente melhor no sentido que você precisa da dinâmica você já consegue também trabalhar junto e você as vezes ter parceria conhecer pessoas que nem o Alê te facilita eu tô falando eu tô falando eu tô falando uma jornada porque eu tenho comigo que o marcineiro de 30 anos esse cara o filho dele que é mais assim do que assim sim sim né o marcineiro que é mais assim e esse cara que é mais assim talvez ele queira mais aqui do que aqui sim isso não é bom porque aí a gente começa a a perder identidade o que ele faz hoje não só na escada como outros halls que ele faz uma série de coisas que eu fui lá ver um dia lá um armário todo em lâmina não sei o que revisto por dentro por fora nossa então assim isso não vai perder então o Alê tá tranquilo ele vai trabalhar o resto da vida tendo serviço agora se a gente for falar em visão do futuro ou a coisa anda no sentido lá ou a gente vai tudo bem nossa medida vai crescer porque vai devolver para o marcineiro o mercado que as indústrias tomaram e é o que a gente quer sim porque o marcineiro pequeno hoje vai ralar com qualquer negro grande é isso e na verdade Adriano eu entendo que no nosso caso o que nós fizemos lá que é investir em tecnologia investir nesse conhecimento investir nessa nesse aprendizado nesse nesse trajeto é o que a marcenaria que quer se manter no mercado tem que fazer então não não dá só para tirar da empresa por no bolso não você tem que investir na empresa tem que investir na empresa investindo em equipamentos investindo em novas ferragens investindo em tecnologia que tem a ver com a tecnologia de projeto com a tecnologia de integração com a gestão com a tecnologia de gestão nas equipes os treinamentos então assim é um conjunto de coisas que você tem que vamos dizer colocar para dentro do negócio para que ele seja sustentável então acho que hoje nós estamos num patamar onde o cliente compra da gente compra o produto da gente também mas ele compra muito mais o know-how da gente em saber fazer coisas diferenciadas no caso acho que do Adriano está focado no produto e acho que o nosso próximo passo também é isso ou seja é começar a ter produto eu acho que esse também é um gap da marcenaria nós esquecemos de que todo esse know-how precisa ser traduzido para o cliente e é difícil para o cliente entender como nós estávamos falando então o nosso passo agora é o trabalho que nós estamos fazendo para o ano que vem é tá bom então vamos ter linha de produto vamos ter linha de planejado nós temos equipamento máquina para fazer vamos fazer e vamos deixar o cliente entender o que é qual a característica da nossa linha qual o diferencial da nossa linha está aqui esse é o nosso produto ver se fala com você ou se não fala com você e além disso nós temos um especial aí nós vamos vender a nossa sabedoria em fazer alguma coisa diferenciada alguma coisa que o seu arquiteto desenhou alguma coisa que você viu lá fora no exterior e quer fazer na sua casa exclusividade total isso e aí esse é um mercado de nicho pequenininho porque de novo você não vai fazer quantidade vai fazer com o equipamento mais uma mão de obra extremamente especializada não é um produto barato mas de novo é exclusividade é isso e o resto eu também tenho que traduzir eu também tenho que me aproximar mais deles da indústria que hoje otimiza o processo padroniza o processo senão a gente não é competitivo não é boa acaba ficando injusto então assim tem que ser de novo é se aliar tá bom e se eu hoje não posso ter esse investimento então eu vou me aliar com quem pode me fornecer esse investimento se eu não tenho esse know-how vou me aliar com alguém que tem esse know-how agora amanhã quando eu tiver a gente vai junto é isso aí não tem mais necessidade de você ser sozinho de você estar ali perdido isolado e perdendo dinheiro a rede social não deixa mais você fazer isso agora a escolha é de cada um a escolha é de cada um e você também tem que saber utilizar aquilo da melhor forma então você se você pega a sua rede social só pra ficar scrollando ali passando coisa pra cima é uma coisa agora você pega pra conhecimento é outra mas quando você fala e outra coisa que eu acho que o Adriano comentou e que é importante é que assim é a pessoa ter a visão do que ela quer qual é o plano que ela vai seguir pra obter o que ela quer nesse mercado tem muito pouca gente que faz então assim é o cara entra pro mercado e assim meu tem que montar vou montar daqui a pouco ele vira um montador e o montador é ah não eu tô fazendo projeto na loja já me dei bem lá fazendo projeto eu virei projetista então assim isso não é quem tem plano isso é quem não tem plano e deixa a vida me levar não qual é o meu plano aonde eu quero estar eu quero ser um vendedor de primeira linha eu quero ser um projetista de primeira linha eu quero ser um marceneiro de primeira linha eu quero ser um dono de marcenaria então assim quais são os quesitos que eu tenho que ter porque é aquela história bom beleza então o médico foi fazer a faculdade depois foi fazer a residência depois foi fazer a especialização e a gente que tá num negócio e o Adriano eu sei que não é diferente não para de estudar todo dia é isso aí todo dia ou você tá estudando vendas ou você tá estudando gestão ou você tá estudando finanças ou você tá estudando marketing ou você tá estudando rede social ou você tá estudando marcenaria corrediça, dobradiça bom pra ficar louco máquina né então assim tem todo um cabedal de coisas que precisam ser aplicadas a pergunta é aonde você quer chegar porque as vezes o cara tá nessa da indústria moveleira e não se tocou que se ele tivesse parado e só vendido ele tava melhor é é verdade ou até o oposto né só montado isso aqui pra mim me dá um valor que eu quero eu sou um bom profissional nessa área eu sou reconhecido lindo pronto e tá tudo bem isso o mercado precisa também precisa mas entra com o plano né que eu acho que esse é um jogo sensacional nossa eu acho que isso desenha muito bem o que é a maturidade de um mercado né que é se profissionalizar é cada um no seu lugar é esse compartilhamento e saber onde quer chegar né mas é esse tempo que hoje a juventude tá um pouco mais acelerada então é esse tempo de maturação que a gente tem que ter ninguém aprende de uma hora pra outra você conviver com pessoas que sabem mais com você é uma bela oportunidade de você aprender e aprender até rápido né Adriano não você não precisa também de ter os dinossauros aqui você não precisa ter o dinossauro você é tatuado sou novinho agora você é tatuado Alê pô Alê mete uma tatuagem uma hora você vai fazer uma hora você vai fazer funilaria e pintura você vai ver você vai ver você vai ver ó a mecânica ele já começou a fazer porque ele tá fazendo academia pilates pilates você tá vendo não não senão não para em pé mais mas é isso a gente tem aí as ferramentas estão aí todo mundo tem o Instagram YouTube para de usar só pra bobeira e vamos usar pra que interesse verdade e vamos trabalhar todo mundo pra profissionalizar o nosso mercado né trabalhar com contrato trabalhar com regras trabalhar ali bonitinho porque aí você só tem a ganhar e o risco de você quebrar sendo marceneiro ou dono de empresa de imóvel planejado se torna menor é verdade porque eu acho que esse é o objetivo de todo mundo é permanecer né mas era muito difícil no passado isso talvez né na época que talvez eu e o Adriano entramos no mercado talvez essas possibilidades eram muito menores né então assim se eu fizesse um projeto com o cliente eu podia me dizer projetista um arquiteto e eu tinha que levar pra alguém pra uma fábrica fabricar ou tinha que ir numa loja pra eles adequarem o meu projeto à realidade da modulação que existia hoje não hoje é tudo muito mais integrado então permite que eu até dentro do meu quadrado só daquilo que eu queira fazer eu seja excelente e passe todo o resto pra fora entendeu então aproveita isso já que a molecada não quer sofrer um e eu até entendo que eles hoje queiram vamos dizer viver melhor né sofrer menos do que nós nós temos uma coisa da nossa geração que é trabalhar muito ralar muito se divertir se der exatamente e tá bom eu até entendo que a molecada tem outra cabeça quer trabalhar e se divertir quer curtir quer ter tempo livre e eu acho que faz sentido hoje na minha idade eu falo pô podia até ter feito mais isso também né mas até arrependimento mas o fato é o seguinte é mas tem que fazer com o propósito tem que fazer com o plano tem que fazer com segurança e falar bom isso aqui é o que eu preciso e é isso que eu vou buscar show legal muito bom eu acho que o que é legal também que a gente aprendeu aqui hoje é que é buscar você buscar mais pessoas pra te ajudar também né trocar com pessoas eu acho que isso aqui foi bem bacana se aliar com pessoas que você se você não sabe fazer a outra pessoa sabe e aí troca aquela coisa que não tem problema nenhum hoje vocês aqui tiveram a oportunidade de falar com uma pessoa do outro lado exatamente isso exatamente não e o que eu achei interessante aqui é que é que você agora tá defendendo os dois lados né Adriana é Adriana mas mesmo assim você é mais Léo submedida ainda o bacana aqui é ter uma conversa sadia onde você consegue entender as diferenças mas também consegue ver onde um ajuda o outro isso é sensacional eu posso falar o seguinte já participei de vários grupos e que a gente se encontra ainda trabalha muito juntos e essas pessoas que estavam na indústria muito mais tempo que eu porque eu vim de outra indústria comecei aqui perdido como qualquer pessoa começa mas eu tive duas sortes primeiro eu tive humildade de falar eu não sei cara você me ensina sim e a segunda é de estar com pessoas boas de alto conhecimento de alto gabarito que são maduras no mercado e que falam não Ale vem aqui que eu te ensino então assim eu acho que essa troca é essencial e essas pessoas como eu tô dizendo eu não naquele momento não era nem passava perto de ser concorrente deles porque coitado o cara tá começando sim né e e hoje nós somos amigos e parceiros trocamos serviços então não é melhor dos mundos e a gente continua trocando como eu tô falando meu se tiver que trocar uma ferragem deixa eu ligar pro fulano pro Beltran você já testou essa ferragem então vamos testar vamos ver se funciona daqui uns meses a gente se fala e aí aí a gente decide juntos se você vai trocar ou não mas de fato ela é boa ou não então cara assim sozinho é muito difícil porque é muita coisa pra fazer sozinho e é o que você falou tem a gama de produto é enorme é um monstro não dá pra conhecer não dá não dá os representantes das fábricas não conhecem a linha completa sim você imagina a gente que tem que conhecer de várias indústrias meu é uma loucura falou tudo Ale passa aí pra gente seu Instagram acho que depois de tanta propaganda o pessoal ficou curioso aí de ver as artes que vocês aprontam passa aí pro pessoal Instagram é benestari.marcenaria benestari benestari com o E no final ponto marcenaria ótimo ó gente já vamos olhar ali mas o diretor vai colocar aqui uma escadinha aqui ó vocês vão olhar aí vocês vão entender o que que é uma marcenaria porque meu Deus do céu aí vocês vão ver o que que é madeira de verdade aí só tô vendo daqui um tempo uns reels aparecendo pra mim quem disse que plano de corte imóvel já não faz a escada redonda né Adriana Adriana porque ele sabe que tem e Adriana e você que rede social você vai divulgar porque ele é ele é nosso blogueirinho esse aqui é meu blogueirinho influencer vou falar pra você eu tava com o Jonas da casa 46 e eu falei pra ele ah mas ele falou não porque esse negócio redondo e tal o que que você acha mas MDF já dá pra fazer redondo como assim então agora você virou um bruxo agora você faz o que pro MDF de 6 não de 15 como é que você deixa de 15 não sei o que aí vou falar pra você aí eu mandei pra ele porque dá pra arredondar só sangrar não vou matar ninguém gente é só pegar a faca e passar não não é isso não vou falar pra você eu mandei pra ele um balcão de um cliente nosso que sangrou você viu ah você viu da Madeira né mano eu mandei pra ele ele falou assim caraca animal na hora que eu vi eu falei ah é isso que o Adriano me falou sabe como é que dá pra fazer rapaz rede social aqui ó aqui tá quase explicando né Adriano no logo ali postou não é que copiou então ó querem saber vai lá no no dele também Adriano Pimenta e pergunta pra ele como é que sangra o móvel vou dar uma faca não é o cliente não não é o móvel é o móvel pelo amor de Deus beleza rapazes muito obrigada assim pela generosidade de vocês muito obrigado por disponibilizar e conhecimento pra galera a gente a gente tem escutado muito o pessoal tem falado muito pra gente o seguinte nossa que bacana que tenham pessoas que vocês conseguem pessoas que falam sem medo de um outro vai tomar o outro vai saber mais do que eu e eu acho que hoje vocês provaram que isso é possível que tem mercado pra todo mundo né você quer que eu falasse você aqui que eu escutei de um diretor de uma das maiores indústrias do país o bolo a gente mostra receita não é mas na verdade assim existem pelo que o pessoal fala dez atitudes empreendedoras uma delas é busca do conhecimento e quando você faz lá um empretec alguma coisa que o valha é uma das premissas se você quer montar um café sente lá em duas cafeterias e fala com o dono ele vai te contar exatamente o que é o que não porque na verdade o empreendedor sabe das dificuldades no mínimo quer falar se você quer entrar nesse jogo você já sabe que o jogo é esse se você entra preparado coloca a caneleira porque vai ter chute coloca a joelheira porque vão acertar teu joelho porque é isso então o empreendedor tem essa troca na verdade fica um às vezes um climão que é na cabeça das pessoas de não o cara é minha concorrente não vai falar comigo acho que não precisa disso como estou dizendo tem espaço para todo mundo isso está mais na sua cabeça do que na dos outros pergunta para o seu concorrente bate lá na porta dele e fala o que você está fazendo para conseguir vamos tomar uma cerveja vamos tomar uma cerveja vamos tomar um café troca uma ideia se alia com ele sei lá um ajuda o outro tem cliente para todo mundo nesses mais de 200 milhões de brasileiros fiquem tranquilos e cara só em São Paulo eu não sei nem só aqui onde eu estou na região que eu estou eu não sei nem quantos prédios estão subindo então assim tem madeira para montar por isso que não quer vir para cá gente muito obrigado você aí nossa audiência por mais um episódio por acompanhar a gente segue essa galera aí manda direto enche o saco dele pergunta para eles já que eles falaram que ajudam então enche o saco dessa galera aí tá bom tchau tchau e até a próxima semana valeu